Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quiz aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tentou de tudo para resolver essa questão, mas não conseguiu, vem comigo que essa estreia, essa correção é para você. Então, família, sem ler o lero, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Caneta e papel na mão e olho na tela. Correção do Quiz. Assunto porcentagem IBGE 7 PNB. Então, repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos. Conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. Marinheiro de primeira viagem. Quer acompanhar? Quer acompanhar? Está perdidão? Não sabe o que é o Quiz? Quer acompanhar? Quer tentar resolver as questões? Mas, cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. É só você seguir que você vai acompanhar lá toda a nossa programação. Beleza? Agora, é de verdade. Olho na tela. Simbora. Vamos lá. Uma loja de produtos populares anunciou, para a semana seguinte, uma promoção com desconto de 30% em todos os seus itens. Entretanto, no domingo anterior, o dono da loja aumentou em 20% os preços de todos os itens. Na semana seguinte, a loja estará oferecendo um desconto real dele. Então, o que aconteceu aí, pessoal? Teve um aumento e depois teve o quê? Um desconto. Então, é um probleminha de aumentos e descontos sucessivos. O que a gente vai fazer? Qual é a técnica que nós vamos utilizar para resolver esse probleminha? É a técnica do CVM, método MPP. Aumentos e descontos sucessivos, nós utilizamos o CVM. Vamos lá. O que significa o C? Vou te dar aqui o passo a passo. O C significa continha. Então, o primeiro passo é fazer a continha. Segundo passo, você vai fazer a continha e depois você vai voltar a uma casa. Então, o segundo passo é voltar a uma casa. E terceiro e último passo, você multiplica. Então, vamos aprender a resolver problemas de aumentos e descontos sucessivos em três passos. Primeiro passo, você faz a continha. Segundo passo, você volta uma casa. E terceiro passo, você multiplica. Vamos colocar tudo isso em prática? Então, vamos lá. Primeiro foi um aumento. Primeiro foi um aumento de 20%. E em seguida tivemos um desconto de quanto? De 30%. Legal. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos seguir o método. Ele quer saber o desconto final. O desconto real que teve sobre os produtos, sobre os itens da loja. Então, para a gente descobrir o desconto final, o desconto real, vamos aplicar o CVM. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, vamos somar. Vamos fazer a continha. Está aqui. Primeiro passo é a continha. Mais 20 com menos 30. Vai dar menos 10. Segundo passo. Vamos voltar uma casa. Então, o 30 vira 3 e o 20 vira 2. Terceiro e último passo. Vamos pegar esses resultados e vamos multiplicar. Então, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 10 com menos 6 vai dar menos 16. Então, um aumento de 20 seguido de um desconto de 30 equivale a um desconto único, um desconto real de 16%. Olhando ali as opções. Gabarito, letra B. Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. E finalizamos aqui a correção do quiz. Se você gostou, deixe aí o seu likezinho e um comentário no vídeo. Mas não vá embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Hoje, às 20 horas, faremos um aulão sobre arranjo. É uma parte da análise combinatória muito recorrente nos concursos. Então, você não pode ficar de fora. Tivemos um contratempo semana passada, mas hoje está tudo certo e vamos realizar essa live. É ao vivo essa aula, tá? Então, hoje, às 20 horas, você é o nosso convidado. Tá legal? Aulinha sobre arranjo. Parte da análise combinatória muito recorrente nos concursos. Então, já anota aí na sua agenda, para você não perder. Hoje, às 20 horas. E o outro convite, é o convite para você participar da semana da Matemática. Evento 100% online e 100% gratuito. Que vai rolar do dia 5 do 4 ao dia 12 do 4. Tá legal? Deixa eu melhorar aqui, que ficou feio. Tá? Próximo convite é a semana da Matemática. Evento 100% online e 100% gratuito. E esse evento vai rolar do dia 5 do 4 ao dia 12 do 4. Como eu falei, é totalmente online, totalmente gratuito. E para participar, é muito simples. Basta você clicar no link que o Júnior está colocando aí, agora, para você. O evento é gratuito. E para participar, basta você se cadastrar. Quer aprender a bater o olho em qualquer questão de Matemática? E já saber o que o enunciado está pedindo? Cara, entra aí nesse link e faça o seu cadastro. E entre para o grupo do WhatsApp. Quando você fizer esse cadastro, vai ter aí um botão para você entrar no grupo do WhatsApp da Semana da Matemática. Entra também nesse grupo. Beleza? Então, tá aí. Convite dado. Falei tudo o que tinha que falar e mais um pouco. Agora sim, eu vou me despedir. Muito obrigado. Vou você participar de mais uma correção do guis. Anota tudinho aí, bonitinho. E Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.